Salve, sejam bem-vindos. Bem-vindos a esta videoaula. Meu nome é Giorgio Bonfanti e eu sou professor de teoria e baixo elétrico na Escola Municipal de Música de Paranaguá. Nessas aulas veremos alguns argumentos importantes dentro das duas disciplinas, teoria e baixo elétrico, que vocês podem estudar no tempo de quarentena. Lembrando que todas as referências de vídeos de teoria musical estão disponíveis no livro Borromio Medi, chamado Teoria Musical. Todas as referências estão nesse livro. É bom a gente dar uma pesquisada também, ler os capítulos do livro. Ao final do vídeo eu vou colocar a referência do livro, o capítulo do livro, que eu utilizei para fazer essa videoaula. No vídeo de hoje vamos ver o que concerna o capítulo 2 do livro. Bom, o meu método ficou materialmente citado. Esse episódio fala sobre as notas e a posição delas dentro da grafia musical, tá? Dentro do como escrevemos a música. E até o século IX, a altura era a única característica grafada. Lembrando que as quatro características do som estão na videoaula anterior, número 2. Considera-se a altura a característica mais importante do som, por causa que ela define a posição do instrumento dentro de um orgânico. Então, ela define muitas vezes o timbre também. E até o século IX, a altura era a única característica grafada. A partir do século XII, foi-se grafiando também a rítmica, ou seja, a duração de cada uma das notas. A partir do século XVI, foi escrito também o timbre, ou seja, qual instrumento, qual cor ia tocar essa parte escrita. E, finalmente, depois do século XVII, depois do período clássico, começa-se a escrever também a intensidade. Ou seja, o quão forte ou quão baixo era a quantia e a emissão de som. E, por muito tempo, a música foi cultivada por tradição oral, ou seja, um músico escutava outro músico, e esse outro músico aprendia a música que tinha escutado desse outro, e assim sucessivamente iam passando as composições. Do século V ao século VII, foi aperfeiçoado um sistema de neumas. É uma espécie de neumônica, que não definia uma altura exata, mas dava uma ideia aproximada de como podia ser a melodia, certo? E, por volta do século IX, aí começa a se grafiar numa espécie de partitura primitiva, com uma linha só. Agora a gente tem um pentagrama, são cinco líneas, como a vinheta que começa esses vídeos, são cinco líneas. Naquela época, no século IX, essa nota era uma nota vermelha, uma linha vermelha representava a nota Fá. A gente já tem, mais ou menos, até hoje, essa nota Fá como referência, que no caso seria a clave de Fá, que posteriormente vamos ver como funciona e onde se aplica. Posteriormente, se agregou uma linha amarela, que identificava a nota Dó, então já tínhamos duas notas específicas, Fá e Dó, E com Guido D'Aletzo, a partir de aproximadamente o ano 1000, um pouquinho depois, talvez, mas por aí, chegamos ao emprego de três líneas, certo? E o canto gregoriano, depois vai agregar mais um, então são quatro, tetragrama. Até que, o sistema de cinco líneas, começa a girar a partir do século XI, um pouquinho mais pra frente, depois de 1050, né? Só que esse sistema foi adequado só a partir do século XVII, tá? E, considerando isso, embora tenhamos muitos, muitos sons determinados entre uma nota e a outra, das que conhecemos, a gente tem sete notas representativas das alturas, que, posteriormente, serão também as notas que a gente vai usar para criar o sistema temperado, né? Essas são as notas de referência, que são as clássicas notas que a gente sempre soube. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Pois temos também o jeito alemão e inglês de escrever as notas, que são com letras. É um sistema alfabético introduzido pelo Papa Gregório o Grande, a partir de 540, mais ou menos, depois de Cristo, tá? Todo esse sistema é utilizado em vários idiomas, não só nas línguas latinas, mas também nas anglo-sassonas e nas bárbaras, né? Alemão, inglês, grego. Essas letras são C para dó, D para ré, E para mi, F para fá, mas ficamos mais ou menos iguais, G para sol, A para lá, que também pode ser fazer uma associação ali, e H na alemão, para si, e B na alemão, em inglês, para si, tá? Então, aí depende de qual o sistema. Alemão chamou-se de H, em inglês chamou B de si. Essa sequência se repete de 7 em 7, eternamente para cima ou eternamente para baixo. Eternamente, a gente fala, assim, pateticamente, porque, obviamente, abaixo de uma certa quantia de hertz, o nosso ouvido não consegue escutar. Então, matematicamente, você poderia continuar dividindo esse número até o infinito, como os números são infinitos, e para cima também. Em aumento de quantia de hertz, você poderia fazer a multiplicação dessas notas eternamente, mas, mesmo assim, ia chegar um ponto em que o nosso ouvido não ia mais ouvir essas notas, tá? Você teria, mais ou menos, a medida matemática dessas notas, e só. No pentagrama, mientras mais para cima a nota, mais aguda, e mientras mais baixa a nota, mais grave. É bastante gráfico, né? Se pensamos, as notas, mientras mais para cima, mais aguda, e mientras mais para baixo, mais grave. Quando a gente fala de pentagrama, ou pauta musical, é uma disposição de 5 linhas paralelas, e 4 espaços intermediários entre essas linhas, certo? Tem a linha, o espaço, a linha, o espaço, a linha, o espaço, a linha, o espaço, certo? 5 linhas, 4 espaços. Temos também o resto, que continua, tem uma extensão disso também, certo? Essa extensão tem, compreende, o primeiro espaço acima da primeira linha, o primeiro espaço abaixo da última linha, certo? E podemos também adicionar a essas linhas, as linhas auxiliares. As linhas auxiliares vão continuar a sequência de notas fora dessas 5 notas, mas vão manter a ordem, tá? É importante sinalar que o jeito de decorar, de aprender melhor a posição das notas em cada uma dessas linhas ou espaços, depende da clave que for utilizada para escrever. As linhas auxiliares chamam-se também de linhas suplementares, tá? Que se escrevem só no lugar onde essa nota vai ser escrita, não se adiciona a linha completa. É sempre um pentagrama, ou seja, 5 linhas. Essas linhas suplementares, a gente vai colocar quando tiver alguma que outra nota, a fora do pentagrama, tá? E será escrita só naquele momento, só naquela situação, não há isso que isso. Quando a gente escreve essas linhas auxiliares, mesmo que a linha seja ocupada pela mesma nota, por exemplo, vamos escrever lá em cima, na clave de Fá, por exemplo, vamos escrever um Dó na primeira linha auxiliar, não é correto colocar a mesma linha com várias notas. Não, é uma nota por uma linha por cada nota, tá? As informações nesse vídeo vêm da referência do livro Borromiomet Teoria Musical Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo-aula. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.